Sexta-feira, vigésima quarta semana do Tempo Comum, e no Evangelho de hoje, começa com uma atividade que enche a vida do Senhor. A pregação, a comunicação do reino, a proclamação, o anúncio da boa nova. Este trabalho foi importante porque ninguém pode amar o que não conhece. É importante mostrar o tesouro, a pérola preciosa, o que podemos perder, o bem que nos faz, como dizia o Papa Francisco na Evangelho Gáudia. Não é o mesmo ter conhecido Jesus que não o conheci. Caminhar com ele não é o mesmo que andar às cegas. Poder ouvi-lo não é o mesmo que ignorar sua palavra. Poder contemplá-lo, adorá-lo, descansar nele não é o mesmo que não conseguir. Não é o mesmo tentar construir o mundo com seu Evangelho do que fazer apenas com a própria razão. Caia no mais ímpio de nossos corações que muitos nos falam. Se ele nos falta, faça o possível para viver em sua presença. Sem ele nós não podemos. Outro tema também possível para nossa meditação hoje é o papel das mulheres. O Senhor também foi acompanhado por algumas mulheres. E até nos são referidos os nomes das mulheres que seguiram Maria Madalena, Joana, Suzana. Elas não tiveram medo de se mostrar seguidoras do Mestre e não lhe importava com a rejeição dos líderes da cidade. Suas mulheres foram gratas ao Senhor pelo grande bem que receberam dele. Uma vez que se deixaram tocar pela graça, pelo amor redentor de Cristo, tornaram-se autênticas apóstolas, corajosas seguidoras. Elas permaneceram fiéis ao Senhor mesmo quando todos os apóstolos fugiram diante da sombra da cruz. Todo o convite de permanecer perseverante ao lado do Senhor foram elas que ficaram. Alguns caras não andam de longe. João estava também perto. Continuemos a levar como essas mulheres a mensagem de Cristo, de perseverança e de fidelidade ao Senhor. O mundo precisa de discípulos de que não poupam tempo nem energia para servir o Evangelho. São necessários homens e mulheres que respondam generosamente à missão e compartilhem o precioso tesouro da fé com todas as pessoas. Aquilo que Jesus fazia, anunciar com entusiasmo, com alegria, com reino, a boa nova. Repito aquilo que eu dizia no começo do Papa Francisco. Não é a mesma coisa tentar construir o mundo com o Evangelho, com a palavra de Cristo que ilumina, do que construir o mundo sem essa palavra, sem a presença do Senhor. Não é igual, minha gente. Não é igual. Bom, chegou sexta-feira, né? Receba a bênção de Deus nesse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia e boa conclusão de semana.